Essa é uma área gigantesca que fica no setor Santo Hilário, região leste de Goiânia, que os moradores querem saber, afinal de contas, o que vai acontecer com essa área, já que hoje está servindo para a proliferação de insetos, cobras e outros insetos que acabam entrando nas casas e os moradores enfrentando o problema não só do matagal, mas também do lixo, entulho e outros problemas que vêm surgindo aqui na região. Para se ter uma ideia, essa área onde nós estamos aqui fica entre a BR-153 e também o Parque Amendoeiras aqui na frente. Toda essa área aqui, que a gente vê desse lado aqui, também desse outro lado aqui de cima, essa área aqui era ocupada por invasores, por moradores aqui. Essa área de cima também, André, também tinham casas, cerca de 70 famílias moravam aqui. A Prefeitura de Goiânia tirou essas famílias daqui há cerca de 5, 6 anos e mandou para conjuntos habitacionais. Desde que a Prefeitura retirou essas famílias daqui, os moradores escutaram muitas promessas de que essa área seria transformada em um parque, em um bosque, já que se trata de uma área ambiental. A senhora mora aqui há quanto tempo? Tem 23 anos. Quando tiraram as famílias daqui, vocês imaginavam que isso aqui iria virar o quê? Uma praça, aqui ia fazer um lago iluminado, ia fazer um parque, não sei mais, aqui. Ia arrumar, fica tudo bonitinho, só que isso foi só promessa. Seis anos se passaram? Seis anos se passaram e até agora não saiu nada, só tem mato aí, igual você está vendo aí, só tem mato. E nas casas também tem cobras, tem de tudo aqui? Não, você vê o que aparece aí, é cobra, é escorpião, é rato, é sapo, é tudo quanto é coisa, é barato, tudo quanto não presta, aparece aí. E a senhora mora em frente, então? Em frente, esse matão aí. Toda essa área que a gente vê aqui, que o André está mostrando para a gente, que tem esse matagal, esse capim nessa altura aí, tudo isso aqui tinha casa. Aqui do lado esquerdo também, tinha muitas, pelo menos 70 famílias moravam aqui nessa região. Quando a prefeitura tirou aqui as famílias, retirou as famílias, vocês sonhavam que isso aqui iria virar o quê? É, a gente pensava numa coisa melhor para toda a população. Uma praça? Uma praça, um bosque, uma iluminação mais adequada, uma limpeza em geral, né? Eu, por exemplo, morei aqui aproximadamente uns 20 anos. Você chegou a morar na invasão aqui? Morei, morei sim, depois demolíram, eu vendi e demolíram, e está essa aí a que você está vendo. Muitas pessoas passam a noite aqui? Passam, com certeza, só que agora está diminuindo mais que é perigoso, inclusive teve uma morte aqui. Agora, até durante o dia é perigoso, né? Porque tem mato dos dois lados. Não tem como, né, Laura, se falar que não é, porque todo mundo está vendo. Nós precisamos de uma legalização disso aqui, uma limpeza adequada. E até saber, né, o que vai acontecer com essa área, né? Até saber, exatamente. Eu já pensei em fazer uma horta aqui, ó. Bom, e aqui, ó, bem atrás do Luiz, a gente vê, ó, tem pessoas que vêm aqui jogar entulho, né, restos de materiais de construção. Lá na frente, perto daqueles pés de mamonas, tem mais lixo e mais entulho. Tem uma moça que estava conversando comigo aqui, chega aqui, por gentileza. Você estava me falando que, além de insetos, é perigoso aqui. É perigoso, né? Então, assim, a questão mesmo que a gente está indignado é que esse matagal aqui, porque a prefeitura não toma providência, não está nem a gente quer saber o quê. Retiraram as famílias, mas não fizeram mais nada. Aí, segundo, o que a gente ficou sabendo, a AMA vem, cerca a mina ali, né, porque tem que cuidar da mina. Aí eu fui e perguntei, mas qual que é o projeto? Aí, segundo, a AMA me falou, o rapaz da AMA, que o projeto é tirar o mato aqui e colocar uns contêineros para o pessoal colocar lixo. Então, vai se tornar o quê? Um lixão. Se diz que as casinhas que estavam aqui é alto risco, imagina o lixão. Vocês não querem contêineros, vocês querem uma praça aqui. É, a gente quer uma praça, foi prometido uma praça, isso há muito tempo atrás, porque lixão a gente não vai aceitar aqui, lixão não. Então, se as casas eram alto risco, o lixão então vai ser o quê? Porque a população toda vai jogar tudo quanto é tipo de bicho aqui, se brincar até pedaço de gente. Porque aqui já aconteceram crimes, o pessoal vem e joga aqui animais mortos, joga de tudo. É, joga de tudo aqui, as pessoas que vêm de fora e dos ao redor jogam tudo aqui, é passando e despejando lixo. Esses dias, na chuva, um rapaz passou com um carro e soltou o cachorrinho aqui abandonado. Então, aqui é salto de tudo. O mato já cresceu tanto, né, que já cobriu boa parte dessa rua aqui, ó. Já tem a... do lado esquerdo dá pra gente ver plantação de abóbora, né, alguns moradores até plantaram algumas coisas. Mas do lado direito tem o matagal. A gente descendo aqui, agora imagine alguém passando aqui durante a noite, alguém passando aqui, até durante o dia mesmo, né. Uma pessoa passando aqui, pode sair alguém de dentro desse matagal aqui, ó, e atacar as pessoas como já aconteceu. Olha aqui, ó, tem mais lixo, mais entulho que é jogado aqui, André. Olha aí, tem lona. Pelo jeito aqui, deve ser animal morto aqui nesses sacos de lona, que a gente pode ver ali. Aqui também mais lixo. Aqui um pedaço ali de uma TV também. Restos de material de construção. Olha aqui, ó, a prefeitura até cercou, mas olhando assim é difícil a gente ver, né, a que tem cerca, né, que tem tela, que tem aqui postes. Mas atrás desse poste aqui tem uma mina, né? Sim, tem uma mina bem aí, ó. Aí cercaram aí, mas aí tá cheio de madeira. Eles falaram que não, que vamos fazer alguma coisa. A ama mesmo falou, né, perguntou. O que vocês vão fazer desse aqui? Não, esse aqui vai ser um lixão. Lixão? É o seguinte, aqui, pode estar trazendo lixo, jogando tudo aqui. Não tem como. Esse aqui tem que resolver esse problema aqui. Esse aqui, esse aqui, praticamente, tá abandonado, né? E sai muita água dessa mina aqui. Não, é uma água boa. É uma água boa. Mas, só que é uma água nascida, é uma água muito boa, água bonita, mas praticamente tá abandonada, né? Esse é caro, mas praticamente não adiantou nada, né? Pelo barulho, dá pra gente ouvir a da água da mina, né? Olha aqui, ó. A mina tá aqui do outro lado. Tem uma tubulação, uma canalização aqui, ó. Vamos ver aqui. Não dá pra gente ver, né? Tem muito mato aqui. Mas aí, pelo barulho, esse é barulho de água daqui, né? De água daqui. Barulho de água muito boa, água limpinha, mas praticamente, né, tá abandonada. O que vocês querem saber é o que a prefeitura vai fazer com essa área, né? É, o que eles vão fazer. Eles falam que aqui vai ser um chafari. Aqui não tá sendo um chafari, que tá fazendo chafa lixo, né? Até porque, né, olha aqui, a mina, ela formava uma espécie, tinha um pequeno lago aqui, né? Só, infelizmente, não tem como a gente entrar lá, porque o Matagal tomou conta de tudo aqui. Porque tudo isso aqui, eu me lembro, que tinham casas, né? Tinha casas, eram muitas casas. Praticamente, mas antes tivessem deixado as casas, né? Que aí, eles falam assim, não, isso aqui é uma área de risco. Pelo menos os invasores cuidavam, né? Pelo menos cuidavam, né? Agora tá uma área de risco. Risco por quê? Agora os bandidos tão vindo, escondendo aqui dentro, aí ficou mesmo uma área de risco mesmo, né? Porque os bandidos aqui dentro é risco mesmo, né? Nós estamos totalmente ilhados aqui. Aqui tá difícil, aqui não tá fácil não, Lora. Aqui tá bravo, viu? Tem que fazer alguma coisa pra nós. Aqui nós estamos praticamente abandonados mesmo. Não tem como, né, ficar numa situação dessa, né? A pessoa quer ir pro cais aqui, aqui nós estamos indo pro cais. Não tem como, né? Aqui então é a passagem dos moradores que vão para o cais Amendoeiras. O cais Amendoeiras, viu? Se a pessoa vai pro cais, é curado de alguma coisa, no meio do caminho os caras assaltam, aí é morrer mais rápido, viu? Aí ajuda a saúde, né, que não tá favorecendo, né? E os bandidos atacando, aí praticamente acabou, tá dando sem saída aqui, viu? Passar aqui a noite, nem pensar, né? Nem pensar, Deus me livre. Se atravessar isso aqui a noite, o que pode acontecer? Morre. Já teve caso de morte aqui? Já. Matou um bem ali, ó. De manhã, as pessoas saem pra trabalhar, é o meu caso. Quem chega do trabalho, quem sai pra trabalhar é assaltado pelo pessoal que transita por aqui mesmo. Porque eles saem daqui, vão assaltar ali na avenida e volta pra cá. Se esconde no matagão. Exatamente. E muitas das vezes esses caras que assaltam, eles não são moradores do lugar. Eles aproveitam a ocasião, isso aqui é uma oportunidade pra criminalidade. Então a reclamação dos moradores, os moradores em couro aqui reclamam. Você passa de moto, tem coragem de passar de moto aqui? Não, eu tô passando por causa da reportagem que eu vi. Como tem muita gente, você criou coragem? Criei coragem. Mas sozinha você não passa? Não, não passo não, já fui assaltada já aqui, na rua aqui assim, ó, subindo, os caras de moto pegam e me assaltou. Como é que é viver secado de tanto mato assim? É medo e também as doenças, né? Dengue, bicho, peçonhento. Não sabe o que tá atrás desse mato aí. Não, não sabe. É perigoso demais. O prefeito desalocou as pessoas que estavam aqui. A gente tinha uma certa segurança porque tinha vizinho que um olhava pro outro. Ele tirou as pessoas daqui, disse que ia fazer um projeto aqui e não fez. Tá abandonado. Passar aqui a noite tem coragem? Nem de dia, vai. Passei porque eu olhei lá de cima e vi um monte de gente aqui. Como ela viu a multidão aqui das pessoas, a gente criou coragem. Isso, criei coragem. Mas precisa limpar isso aqui? Claro que precisa. Passou da hora de limpar. Abre a porta de casa e dá de cara com esse matagal. Vixe Maria, me cobra aí. Tem rato, tem muita coisa. Tá perigoso. Tá perigoso demais a conta. Aí se esconde qualquer um bandido aí. Afinal de contas, o que vai ser feito aqui dessa área é uma área muito grande, né? Pelo menos 70 famílias viviam aqui nessa área. Foram retiradas há cerca de 5, 6 anos, né? Mas ficou essa área agora abandonada, coberta pelo matagal, coberta pelo capim. Pessoal jogando lixo e entulho. E os moradores querem saber o que vai acontecer com essa área. Eles não querem só a roçagem. Eles querem saber de um projeto, de alguma coisa que possa trazer benefício para os moradores aqui dessa região, aqui do Santo Hilário, que fica na região leste de Goiânia.